Boa tarde, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo. Graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem aí do outro lado da telinha e que vocês estejam se divertindo e assistindo muitas aulas aqui no canal da Escola Fênix, que nós fazemos com muito amor e carinho para vocês. Vamos lá preencher o nosso calendário no dia de hoje? Hoje, olha lá o nosso calendário que nós construímos juntos lá no começo do mês, não é mesmo? Está acabando o mês de abril. Já estamos aqui no dia 28 de abril. Vamos riscar aqui o dia 28, vamos riscar juntos. Dia 28 de abril, quarta-feira do ano de 2021. Alguém sabe me dizer depois de abril qual mês vem? Abril, maio. E em maio, será que muda a estação? Não, ainda não. Nós continuaremos na estação do outono ainda. Aquele frio ameno, aquele frio leve, que é esse frio que nós estamos sentindo aí ainda, tá bom? Então, vamos conversar hoje sobre um novo animal que nós estamos conversando, né? Cada dia sobre um animal, sobre sua vida e onde ele vive. Hoje nós vamos falar sobre a girafa. Olha que legal, que animal exótico, que animal interessante. Então, a girafa é aquele animal bem grande, de pescoço bem longo, que causa muita curiosidade em muitas pessoas, não é mesmo? Justamente por conta do pescoço longo que ela possui. A girafa é um animal vertebrado, isto é, que ela possui ossos, né? E tem uma grande estatura, tem um grande tamanho. O macho, geralmente maior que a fêmea. Pode chegar a cerca de 5 metros e meio de altura e pode pesar em torno de 1 tonelada e meia. Já a fêmea pode alcançar cerca de 4 metros e meio e chegar a pesar a 830 quilos. A longevidade desse animal é cerca de 25 anos. Então, aqui. Como mamífero, a girafa compartilha diversas características com os animais, tais como a temperatura dele é igual a nossa, né? Não varia de acordo com o ambiente, né? Ela tem uma temperatura fixa do corpo. O corpo é coberto por pelos. Tem glândulas na pele. E tem as glândulas mamárias, não é mesmo? Para dar de mamar os seus descendentes, os seus bebês. Vamos ver o que mais que nós podemos falar sobre esse animal. Esse animal, ele é herbívoro, pessoal. Ele é herbívoro. Então, ele se alimenta de folhas, taules, flores, frutos. E com aquele pescoção, ele alcança muitos alimentos para se alimentar, não é mesmo? Embora se alimente de uma grande diversidade de plantas, estudos mostram que a preferência delas é a acássia. A acássia. Elas capturam o alimento utilizando a língua, que tem cerca de 50 centímetros. Olha, a língua delas é maior que essa régua. Olha só que legal! Mas é claro que é maior que essa régua, porque a cabeça dela é bem maior também, né? Então, a gente tem que ver isso. É a proporção. Então, as girafas, elas habitam em regiões de florestas e savanas, também assim como o elefante e o leão, e são conhecidas principalmente pelo seu pescoção, pelo seu pescoço longo. Legal, não é, pessoal? E hoje nós vamos confeccionar uma girafa. Cadê minha girafa? Deixa eu buscar ela aqui, só um minuto. Vai ser essa girafa de dobradura que nós vamos confeccionar hoje. É um pouquinho mais complicada de confeccionar, mas ela é muito legal. Então, vamos fazer junto que vai ser bem legal de confeccionar e a gente vai fazer os detalhes depois, tá bom? Então, bora lá para a atividade. Nós vamos precisar de uma folha de sulfite, normal, A4, mas nós vamos precisar deixar ela quadrada para iniciar o origami, porque o origami precisa ser quadrado, a base, para que dê certo a dobradura. e a gente vai fazer o que vai ser bem legal de confeccionar. Agora, nós dobramos as duas pontas. Começando pela primeira, unimos até o centro. Lembrando de marcar bem a dobradura, para ficar bem marcadinho no final. Fazemos igual do outro lado. CIDADE NOIS Fazendo isso, agora nós dobramos ao meio. Nessa parte onde nós formaremos a cabeça da girafa é um pouco mais complicado, então nós temos que prestar bastante atenção para fazermos a dobradura de forma correta e não errarmos a ponta que será a cabeça da girafa. Música 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 Agora feito o rabo da girafa que vai ficar uma sanfona, nós vamos dar o formato das pernas da girafa, então nós vamos fazer um pequeno recorte nessa lateral que ficou aqui, que vai ser as pernas da girafa. Música Música Agora só darmos os retoques finais com a canetinha, fazendo as manchas da girafa, que são as características da pelagem dela, e depois faremos as características também da face dela. Música 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 Tchau, tchau. E está pronta a nossa girafa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham feito também. Até a próxima aula, onde nós faremos um outro animal. Um beijo da professora Emanuele.